Fala rapaziada, e aí tudo bem com vocês? Aqui que tá falando o Max com o nosso último episódio usando a série de Geoford B Memories King Mod E sem mais enrolação, bora lá rapaziada Rapaz, no vídeo de hoje nós vamos aqui, no nosso último episódio Nós vamos zerar o game, velho, porque hoje eu estou naquele grau, velho, pra poder zerar o game, mano Você tá louco, fi, já tô tentando zerar faz uns 3 dias, tá ligado? Já gravei uns 5 vídeos Só tentando zerar, mas tá difícil, mano, os personagens é apelativo demais E eu não sei onde eu devo farmar mais, então bora continuar tentando zerar com esse deck, né Então sem mais enrolação, vamos aqui mostrar o meu deck para vocês A direito a ter um Armin Tilly, no caso, um Dragon Master Knight Um desse aqui, Malethic Paradox Dragon 3 Meteor B Dragon 3 Blue Eyes White Dragon 3 Red X Black Metal Dragon 1 Twin Red X Tandere Dragon 1 Gaete Dragon 3 Searu As duas cartas atacam 3 vezes em ambas as duas 3 Red X B Dragon, você já conhece o efeito 2 Tandere Dragon, atacam no primeiro turno 3 Black Dragon Chicks 3 Shiny Palace Para poder botar o Dragon Branco, né, no caso 3 Dragon Tesouro 1 Hiryoku 2 Mega Morphes 3 Montanhas 2 High Jacks E o Amiho Force, rapaziada Cara, hoje tem que dar certo porque, nossa, mano, hoje eu estou naquele grau, meu presidente, rapaz E vai ser o seguinte, galera tática, eu vou tentar zerar aqui 3 vezes com vocês É, se eu não conseguir zerar essas 3 vezes, o que que vai acontecer? Nossa, já vou, já vou começar Já vou começar apelando aqui, meu pivete Eita caraca, quase que o cara também apela Vou tentar zerar 3 vezes com vocês, se não der certo Na quarta vez eu vou, tipo, pausando e voltando no personagem que eu parei, tá ligado? Acho que zerar Pro vídeo poderão ficar muito grande Cara, nossa, velho, a mão veio muito trope, velho, a mão veio muito brincada, velho Ó, a perfeição Vamos andar assim Senhora Voltei aqui, galera, perdão por não ter deixado vocês terem o final do duelo Mas a minha mãe perguntou ali o negócio do meu serviço, então Mas Eita caraca, velho Já viu o Armentiri aqui, rapaziada Mas Cara, o que que eu faço, velho Eu vou fazer o seguinte, ó Mano, se você mandar o Armentiri, segue aí Armentiri equipado, quer dizer Eu sempre começo com o Armentiri, tá ligado? Mas, aí, boa Mandou ele sem nenhuma equipe Mas, caraca, pivete Nossa, velho Ai, o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço Eu precisava só de um Amégo ou de um Hidio Kuzinha, velho Mas eu tenho uma ideia, vou mandar um Haya aqui Boa Mandou Uria Júpiter Espadas da Luz Cara, eu tenho um ódio disso, mano, não sei porquê, mas Os Boots ficam mandando espadas da luz, velho Ai, velho, nossa, perdemos já pela primeira vez, rapaziada Ai, que ódio, não sei porquê, mano Tipo, o campo do oponente fica livre E eles ficam usando as espadas da luz, tá ligado? A inteligência artificial tá muito Acaiação, né? Mas já perdemos aqui na primeira vez Pro Reishin Caraca, mano, que vacaiação, né, velho Porra, pivete É muita apelação, né, velho, isso O... O Thunder Dragon É sendo muito boostado assim no primeiro turno, né, tá ligado? Já que ele já pode atacar e já pode quase naizar o cara, né Muito apelativo É Dark, não, vento Então, vamos fazer assim, né Perfeito, o Armitir é aqui E na próxima... Eita Caraca, mano, não matou o... O... O Armitir, velho Então, o Zul é bem fraquinho, hein Pra ter ganado 2 mil pontos Se não, tem matado o Armitir, é... É pra aí, ó Tá, pode crer, agora Nossa... Nossa, velho Velho E essa mão aqui, mano Você tá é louco, velho Vamos apelar aqui, porque você tá é louco Olha, 8K e 400 Eita, caraca E você viu o seu, tá com o bicho apelativo, mano Quase que eles vieram de vinhos, fio Do nada, velho Quase, mano Mas, já ganhamos aqui do Rei Shin Agora o Seto 3º, no caso, né Hum... Agora... Vamos ver o que a gente droppou Nossa, nada, velho Aí, rapaziada Ou o M-exolo também не esqueci Nossa, mano Veio ruim Cara, o Seto 3º assinei, não? Geralmente não é tão difícil assim de se ganhar, tá ligado? Por causa que ele sempre começa com o Messick Knight sem efeito No caso, com o 6700, ó Nossa, dessa esconda foi com o Blue Eyes normal, pivete Vamos mandar o Mihaw Force aqui, de boa Morreu os dois, otário Olha, rapaziada, eu também queria muito agradecer Pelo apoio que vocês estão dando na série, ok? Por causa que, mano, tipo Nossa, gente, vocês não fazem ideia tanto que vocês... Caramba, um bicho apelativo, véi Ai, segunda vez, mano, já Que droga, véi, droga É, então essa aqui vai ser a última vez Aí a próxima vai ser tirando, pausando Então, queria agradecer pelo apoio que vocês estão dando na série Porque, nossa, mano, os vídeos estão batendo, tipo, muitas visualizações de pouco tempo, tá ligado? Tipo, obviamente eu já tive vídeo que, tá Que bateu bem mais visualização, né? Por exemplo, no início do canal Eu trazia o vídeo de Yu-Gi-Oh! Tag Force, tá ligado? Ele bateu mil... Tá quase chegando a dois mil visualizações, eu acho Ele foi o vídeo meu que mais bateu visualização, tá ligado? E, tipo, eu tô fazendo uns vídeos do King Mod, assim, normal E, tipo, tá dando uma semana Tipo, seis dias, tá batendo muita visualização, véi Mano, o apoio que vocês deram pra essa série, mano Tá muito fora do normal, véi Eu só quero agradecer, mano Mano, vocês não fazem até o quanto vocês me deixaram feliz com isso, mano Mas é isso aí, a vida segue, né? Eu tô pensando em fazer um especial sem inscritos Tipo, já que... Cara, é esquisito, mano Eu vou mandar a Mio Forrest só com uma mentira e não vai morrer pra ela, quer ver? Caraca, a Ana mandou uma mentira e não dessa vez, né? Filho de rapariga Hum, malandro Então, aí é o seguinte Tô pensando em fazer um especial sem inscritos Tipo, o FODMEMORIES original Vou zerar aí do início ao fim, tá ligado? Algum negócio do tipo Porque, já que esse canal tá crescendo aos poucos Auto-in-retornizável Tá crescendo aos poucos com... Com o fato do... Nossa, véi, tô me bagunçando todo Com o fato do grave de FODMEMORIES Então, tô pensando em fazer um especial tipo esse, tá ligado? Apesar que o próximo mod já vai ser... Ah, véi Caraca, mano A mão tá vindo muito tão, véi Apesar que o próximo mod eu acho que vai ser tipo um anime de fúzio versão final, tá ligado? Porque eu ainda não trouxe a versão final dele E não tem por que não E a gente... Nossa, véi Cara, chato, meu pivete Vamos mandar o mod de defesa aqui? Nossa senhora Cara, que cagado, meu pivete, mano Sério Eu sei se isso aqui não for o coração das cartas, eu não sei o que é Mano do céu Cara, eu fui muito perto de ter mandado o mod de defesa, né, mano? É por causa que eu achei que ia mandar um hijack, uma zero force, algo do tipo, tá ligado? Mas pelo incrível que pareça Ganhamos aqui fácil Agora é o Mitch Marlon O... Já tá bem vivo Começando com a mentira, né, véi Então se chama o bem ruim, mano Já era, mano Ou a gente tenta uma chance Por causa que a questão não é essa A questão é que a maioria das vezes ele começa com a mentira e equipe, véi Isso já... Tá me dando o mesmo, véi Já me comentando Ó, ó, beleza Ele não apelou tanto assim, meu pivete Mandar assim, assim, assim Não vou gastar mega porque ele pode ser uma trap aí, previsível Para de mandar trap, filho da mãe Assim, 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 assim Nossa, não era trap ali, véi Eita, caraca Ferrou tudo Agora ele mandou as espadas à luz Caraca, meu pivete O que que eu faço, mano? Nossa, a mentira ficou fraca aqui, né, véi Tipo Bem comum Eita Ai, não, véi Por que esse cara fez o Buai Supremo, mano? Ah, não, véi Nossa, mano Perdemos aqui pro Mitch Mario, véi De novo, mano De novo, a gente não conseguiu zerar, véi Mas, enfim Essa aqui vai ser a última chance E agora do personagem que eu perder Eu vou pausar e voltar nele Pro vídeo não ficar muito extenso, tá ligado? Nossa Se bem que a mão já veio Por que não veio uma mão dessas no último duelo No último área No Heishin, sei lá, ou algo do tipo O Seth nem precisa vir uma mão assim Por causa que o Seth terceiro é easy, né, mano O campo facilita muito o nosso lado, tá ligado? Ai, ai, ai Andar assim Muito fácil Andar assim já era Só vamos, rapaziada Bora tentar ganhar, mano E essa mano aqui Caraca, o Pivete Mano Eu vi reclamando que a máquina dele já pegou Só que Rapaz Olha eu aí também, mano Você tá louco, Pivete Eu não tô aguentando mais o Blue Eyes Ultimate, mano Cartinha chata da desdrama, velho Fica atacando duas vezes, velho Apesar que o Red Eyes B-Driver Ela ataca três vezes e tem o mesmo ataque, né, mano Mas Nossa, mano Tá muito chato isso, velho Apelação, velho Da Nishmari de novo Eu tô reparando que a gente nem tá tendo tanta dificuldade assim Pra tirar os personagens de Nais, né, rapaziada Até que tá meio que um pouco fácil, de certa forma, mano Eita Ah, tá Uh, dropamos o O Blue Eyes Team Booster, velho Caraca Vete, pode crer, mano Não, mano Seja muito bem-vindo no deck, tá ligado Ela mais um Blue Eyes normal Dá o Dá o O Blue Eyes Ultimate Então é muito bem-vinda, velho Ó, ó E essa mão, e essa mão, e essa mão, Pivete Ó Caraca, mano Rapaz Acho que essa aqui E Vai subestimando o cara Mano, o cara Pela sem dó, meu Pivete Sem dó, mano Então, rapaziada Agora é o Zork Mano Mano Cara É Cara, tomara que a gente ganhe Eu cheguei no Zork só uma vez Até hoje Todas as tentativas, meu Pivete Se a gente perder Eu vou ter que dar a pausa E eu vou estar só no Zork, velho Tá A mão veio Não veio boa, meu Pivete Vamos mandar assim Provavelmente o Zork O Zork vai começar com o Slice Ah, mano Cara Ah, mano Aí não, velho Mano, o que que eu O que que eu O que que eu faço, velho Com isso Como é que se zera, velho Aff, mano Não tá explicado, mano Depois de falar Um zero O game Como é que eu vou zerar, velho Não fiz nada de errado E o cara Já começa com essa apelação, velho O que que adianta, mano Zork é um cara que tem deuses, velho Deveria ser o mais fácil, né Porque Ele não tem uma apelação tipo Armiti ou algo do tipo, mano Mas O que que adianta, velho Eu vou dar a pausa E eu já volto, rapaziada Voltamos aqui, rapaziada Resolvi voltar aqui no Nishmire Porque Pra dar mais graça, né, velho Sei lá Melhor Nossa, mano Cara Como que eu vou zerar Se o bicho apela Daquele Daquele jeito, velho E o Nishmire não é muito diferente? Não, mano Fica só olhando Quer ver? Mandar uma cartinha Em modo normal Onde vai mandar o Armiti com a Hiryoko Tenho certeza Tenho certeza Talvez era Ele fez com o Bion de vezes Caraca, mano Duas peças de exógeno De um único duelo, meu pivete Será que O drop deu bom? Ó, mano Olha aqui Cara, ele vai pela com a Armiti Eu não tenho certeza, meu pivete Slyfer, mano Milagre, meu pivete O cara veio de Slyfer Deptune Maris 5700 É, a gente ganha Nossa É, ganha Por pouco Mas a gente ganha O pivete de quase que a gente não ganha Tá ligado, mano Tá, agora o Zork Rapaziada Por favor, velho Torce pra ele na tela de novo Torce Vem mão boa Vem mão boa Vem mão boa Vem mão boa Desgrama, velho A mão veio ruim de novo, mano Mandar sim Isso, boa Não apelou Messick Knight Tem como a gente ganhar Só mandar sim É assim que a gente ganha Não ganha Ó Zeramos o game, rapaziada Finalmente zeramos o game, meu pivete Rapaziada Não acredito, mano Depois de final E agora vem o Aten, né Só que mesmo se a gente perder A gente zera o game Tanto faz Caraca, ganhei 12 mil reforços, meu pivete Meteor of the Dragon Nossa, mano Tô muito feliz Muito feliz mesmo, gente Vocês não fazem O nível da minha felicidade, mano Cara Depois de 3 dias Tentando zerar, mano Consegui, velho 3 dias gravando o vídeo Cara, pode apelar, mano Eu já zerei, filho Só isso que importa Ó Aqui, ó Eu ainda vou ganhar sem o pivete Vou mandar a minha força aqui Tchau pros dois E o RedJSB Dragon Eu ainda ganhei doadinho por cima, rapaziada Não, merece o like Eu não mereço, meu pivete Merece o like Eu não mereço, filho É, fechou o emulador aqui já No jogo, óbvio, né Como é que hoje eu vou tomar o último jogo Bom, rapaziada Então é isso, né ZDU Game Como vocês podem aqui ver Tem todos os personagens aqui Os sinais Até o Aten, né Aten Esse aqui é quem? Ah O Zork É o Nintmire, né Esse aqui é o Dark Knight, velho Nossa, muito clássico Do Foddy Memories 1, né, velho Tem nada de Diabond Sei lá, velho Enfim, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se gostaram Se inscrevam no canal Compartilhe Pra não me ajudar a divulgar o canal Já deixem aí nos comentários Se vocês querem que eu continue Com a série Se vocês querem que eu continue Eu já volto aqui, rapaziada No próximo vídeo Com 100 unis não atende Ok, gente 100 unis não atende É difícil, mas Eu vou estar só com 100 Então se, por exemplo Deixa eu ver Deixa eu estabelecer uma meta Se esse vídeo chega A 15 likes Em menos de duas semanas Eu continuo essa série Com tudo, mano Sério Fazer 100 unis não atende Não sei onde é que eu parar Porque ela deu muitas views Tipo, eu estou pensando Em Fazer o anime fusion Mas Cara, eu estou vendo Que essa série está dando No futuro, não é verdade Então Depende de vocês Essa aqui é a meta 15 likes Em menos de duas semanas Eu continuo E eu vou estar com 100 fuck wins Não atende, rapaziada A promessa é dívida Eu prometo que volto com 100 wins Ok, gente Então 3, 2, 1 Falei, rapaziada Até o próximo vídeo Falou e fui E tchau, rapaziada E tchau, rapaziada